Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 21 de agosto. O presidente Michel Temer recebe hoje o presidente do Paraguai. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes dessa visita com o repórter Mara Kenup. Bom dia, Mara. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. É isso mesmo, Carolina. Hoje, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer recebe a visita do presidente do Paraguai, Horácio Cartes, em cerimônia oficial marcada para as 10 horas da manhã. Os dois países são unidos por vínculos humanos importantes, já que o Paraguai abriga a segunda maior comunidade brasileira no exterior, estimada em 300 mil pessoas. O Paraguai também é muito importante para o Brasil no contexto do Mercosul. Em outubro do ano passado, o presidente Michel Temer esteve em visita ao Paraguai e agora é a vez de Horácio Cartes vir ao Brasil. Os presidentes vão discutir assuntos nas áreas de infraestrutura, comércio, investimento e também vão avaliar as operações de combate ao crime organizado realizadas na região de fronteira. Além de discutirem também a situação da Venezuela. No início da tarde, os dois presidentes seguem para o Palácio do Itamaraty, onde vai ser oferecido um almoço em homenagem ao presidente do Paraguai, Horácio Cartes. Depois, Michel Temer volta aqui para o Palácio do Planalto, onde se reúne com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfaz, e em seguida se reúne com o governador do estado do Acre, Tião Viana. Volto com você, Carolina. Obrigada, Mara. Bom trabalho para você. E o Banco Central divulgou agora há pouco o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. Analistas e investidores mantiveram a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7,5% até o final de 2017. A expectativa de inflação ficou 3,51%, bem abaixo da meta de 4,5% estabelecida para este ano. Segundo o boletim Focus, não houve alteração na projeção de crescimento da economia, que permanece em 0,34% neste ano. O Ministério da Educação prorrogou até amanhã, dia 22, o prazo de inscrição para o Pronatec, oferta voluntária. São mais de 500 mil vagas, tanto presenciais quanto à distância, em cursos de formação inicial e continuada e cursos técnicos. As inscrições devem ser feitas pela internet, na página do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica. Pode concorrer quem tem mais de 15 anos de idade. E por falar em educação, a forma como o professor transmite o conhecimento pode transformar a realidade de crianças, de escola e da comunidade. É assim em uma escola no Recanto das Emas, aqui no Distrito Federal. A professora Mariana adotou uma maneira nova de contar história, de falar as nossas origens africanas e valorizar antepassados negros. Vamos agora ver um pouco mais desse projeto, reconhecido pelo Ministério da Educação, e saber como outras ideias podem concorrer no Prêmio Professores do Brasil. Contar histórias tendo como heroínas personagens afrodescendentes. Essa foi a proposta pedagógica Princesas Negras, que esta professora do Jardim de Infância, de uma escola pública no Distrito Federal, levou para a sala de aula. O projeto foi o vencedor da região centro-oeste do Prêmio Professores do Brasil em 2015. A gente quer dar mais um apoio aos alunos, a escola se envolve de outra forma, se tornou bem maior o projeto. A ideia que começou com uma turma foi ampliada e hoje faz parte do plano educacional de toda a escola. A lei 10.639 de 2003 prevê a cultura afro, a história afro e africana e afro-brasileira dentro das escolas. Na educação infantil, a gente acha que é ainda mais difícil porque poucas escolas trabalham. Então, a Mariana, com o projeto que foi premiado, ela começou a compartilhar essa vivência dentro do grupo de professores, os professores se interessando pela temática e agora faz parte do projeto político-pedagógico. Experiências inovadoras, projetos desenvolvidos por professores da rede pública que trazem novas formas de dar aula e melhorar o processo de aprendizado dos alunos podem ser inscritos no Prêmio Professores do Brasil deste ano. O Brasil está cheio de bons professores e boas práticas em educação. O prêmio, que está na décima edição, é uma iniciativa do Ministério da Educação e tem como objetivo compartilhar boas experiências e valorizar o professor da rede pública de ensino. Para a edição deste ano, foi criado um aplicativo no celular que auxilia o professor que quer participar a desenvolver o projeto. O concurso tem seis categorias e está dividido em três etapas, a estadual, regional e a etapa nacional. Na última, 30 trabalhos vão ser selecionados. A premiação será em 6 de dezembro. Aos ganhadores vão ser distribuídos R$ 255 mil em dinheiro, além de equipamentos de informática e viagens ao exterior. As inscrições estão abertas até o dia 25 de agosto. É um prêmio que valoriza o professor, que reconhece o trabalho do professor e que dá visibilidade a trabalhos que, às vezes, estão em cidades muito distantes, no interior do Brasil. Nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Não esqueça que nossas reportagens estão disponíveis no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Um bom dia para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho